Música Moça Daqui fala o O Johnny E sejam bem-vindos a um vídeo Um vídeo Isto O bem ali Pode durar muito tempo Na experiência Vai durar muito tempo Por isso vou pausar um vídeo por aqui Sei lá Até já Boa, estou de volta Por isso Vamos jogar Hot Potato Mas como eu gosto de usar Hot Potato Quem é que vai ficar com a Batiro? Não sou eu que vou ficar com a Batiro Não sou eu que vou ficar com a Batiro Ainda bem pessoal Ou se calhar sou Não é o João Paulo João Paulo Vejam a minxeta João Paulo Oh não Ele vem ai Ele vem ai É o zero Agora é o rei O rei O rei Matic Bom, não Espera nem o meu papo há algum tempo Tá bom, explodiu Abatido Desculpa Ai, desculpa Ah Eu já vi que ia ficar com a Batata Mas não Ok O João Está ali o Batiro Abatido Batido É o Batido Batata Batido Ok Péssimo Péssimo Mas vou acabar para não perder Por isso Mas sei que vou morrer aqui É impossível sair É uma trap Good trap Bom Magia Bom Ok Reime Reime Vamos morrer todos Tão feito Temos condenados todos Todos condenados A morte Porque vamos explodir todos Bom Ok Sobrevivi Sim Yeah E pensava que íamos todos morrer Porque estávamos muito perto E estou vendo Stop 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 right now This is a order Não era um pedido Não era um pedido Não era um pedido Ah Boa Se calhar até quem não Espera Somos 26 jogadores pessoal Lá Rá inquietos Não me ataque Não sei que não era um pedido Se não Ah Se levantasse Pum E não explodir Só Põe-me só este acento Acho que vou ganhar meio neto Acho que já estava no vídeo Bom Quem é que escolheu? Acho que neste éxito isso não pode não desadaptar Ui Ui Chegaram? Ah já sei é As coisas daqui Faltam sortes Cheirista Imaquil Tó Coelhador Galhado Imaquil Ok boa 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 Ainda tenho muitos meio dinheques Por isso Depois Pode Fazer Pode se comprar mais coisas Ok Uau Vou só Parar um bocadinho mas é a morte Pessoal sou a batata Foi só mesmo Foi só mesmo uma pausa Ah já passei onde vai É o O Rayman Gamer hd Que está com a batata Ó Vai Espetáculo Não 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 vou escorri Ah morri pessoal Pronto Pronto Pessoal Vamos lá Pronto Ló Ok Agora vamos jogar uma partida de Deixa ver Deixa lá Olha Ó Vadim Nós A A A A A que é um posto